Um dos temas que tem sido noticiado pela grande mídia em relação à equipe de transição do novo governo federal, em relação à área da cultura, é de uma volta ao Ministério da Cultura, a criação novamente do ministério que já existiu tempos atrás. Eu acho que é uma discussão positiva, porque é uma área que geralmente fica num plano secundário. Falando em plano nacional, que é o nosso foco hoje, e de ações em termos de cultura, nós temos uma grande dívida enquanto país em relação a uma metade, digamos assim, das expressões culturais e a própria dificuldade de uma identidade nacional-cultural. Porque nós, enquanto país colônia, enfim, nós sofremos uma influência muito grande externa. E isso, logicamente, acabou se transformando num grupo, numa equipe, numa separação que deu voz, vez e espaços para um grupo determinado, um grupo com acesso, digamos, a grandes teatros, a grandes espetáculos. Mas as periferias das grandes cidades, elas também têm uma produção artística muito grande. E lá nós encontramos muitas pessoas que, na sua simplicidade, elas têm manifestações muito lindas, de músicas, de poemas, de artesanato e assim por diante. Revelando, inclusive, o próprio espaço em que estão inseridas, mas colocando esperança e beleza naqueles trabalhos que são feitos. Então, o desafio é, sem dúvida, a integração entre essas duas partes. Não se está dizendo que não tenha que existir todo esse aparato, esses grandes espetáculos, grandes shows. Não, não estamos falando disso. Estamos falando que a outra parte, que está na periferia, mereça também esta atenção. E essa atenção deve se dar, essa integração, justamente no local onde está localizado. E aí nós temos espaços que geralmente vêm fazendo, historicamente, esse trabalho. Porque nessas regiões, ou nessas localizações, tem escolas. E as escolas exercem esse papel muito bonito de estimular a parte artística, a parte cultural. Então, se nós temos o apoio de outros projetos, de outras secretarias, otimiza esse trabalho e nós conseguimos atingir um grupo maior de pessoas. Que é o caso, aqui em Cachoeira do Sul, de uma associação muito positiva com a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal da Cultura. Esta última, implantando o projeto Cultura nos Bairros, que iniciou recentemente, mas com grande sucesso e uma receptividade muito grande da população atingida. Começou com a distribuição, com empréstimos de livros, com oficina de poesias, também contação de histórias e apresentação musical. Isso dá uma dimensão da importância, pela receptividade, que essas ações têm para essa população que está, digamos, não em condições de assistir ou de ter acesso melhor a determinadas manifestações culturais que são feitas em ambientes em que há um custo e que há ingressos caros e que eles ficam, infelizmente, à margem. Este realmente é um trabalho, este projeto Cultura nos Bairros da Secretaria Municipal da Cultura, que merece o aplauso e o desejo de que passe por todos os bairros e que fique como um projeto permanente da Secretaria Municipal da Cultura. Até porque não é só nós buscarmos um tipo de assistência quando há uma produção, quando há tantas manifestações pródigas em termos culturais, que é o nosso tema de hoje, que estão através de pessoas, de artistas, de jovens, de crianças, enfim, que estão localizados em áreas periféricas das nossas cidades, nos nossos bairros e assim por diante. Parabéns e desejo de sucesso. Boa tarde. 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 Boa tarde.